Estou de volta Estou de volta Caúcha linda Se tu me queres Mas te quero ainda Estou de volta Caúcha linda Se tu me queres Mas te quero ainda Oh, dee-ru-la, dee-ru-la... Já percorri todo o meu Brasil, as capitais e os interiores Vai no Rio Grande, eu sou mais feliz, estou juntinho do meu grande amor Vai no Rio Grande, eu sou mais feliz, estou juntinho do meu grande amor Estou de volta, caúcha linda, se tu me queres, eu te quero ainda Estou de volta, caúcha linda, se tu me queres, eu te quero ainda Oh, dee-ru-la, dee-ru-la... Oh, dee-ru-la, 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 dee-ru-la...